Quem você pensa que é o sol? O amador que mais fala do que age É o que mais tem na Grand Line Entendeu, Luffy, do chapéu de palha? Você é só mais um Podem me chamar do que quiser Nossos níveis não se comparam, porcos nojentos Não importa quem você é Eu sou o homem que vai te superar Como, como, no! Há quanto tempo, chapéu de palha?